Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida. Porcaria de entrada, idiota. O nosso CP de hoje vai ser um ACP sobre um tema específico que é empatia. E sensibilidade, né? Empatia, sensibilidade e as armadilhas dos dois, né? Do que significa. Primeiro vamos debater, ou pelo menos explorar um pouco, o que significaria empatia. Empatia é uma espécie de conexão, né? É uma espécie de sensibilidade conectiva, onde você consegue se colocar, não apenas no lugar do outro, mas você sente em si mesmo uma espécie de energia, uma espécie de sincronia, de intimidade. Intimidade com uma situação, intimidade com uma ideia, intimidade com uma emoção, ou intimidade com o bem-estar, de um modo ou de outro. Tipo, se você, por exemplo, tem uma família, os dois pessoas se alimentam na mesma mesa, num jantar, e ambos estão comendo uma coisa gostosa, você tem empatia pelo alimento. Você tem empatia pelo gosto, pelo bem-estar que ele te causa, você tem uma empatia pelo ambiente, onde você se sente feliz, você sente um prazer em se alimentar junto ao seu familiar, e isso é uma relação empática. É uma das relações empáticas. Você tem uma sensibilidade e uma afecção, você é afetado por uma espécie de situação. Isso se extrapola de vários modos. Empatia, ela existe pra tudo quanto é lado. Você pode ter empatia, por exemplo, com uma pessoa amiga. Quanto mais próximo você for da pessoa, quanto mais você conhecer a pessoa, e você mais estiver conectado, ou, enfim, sensitivamente conectado com a pessoa, emotivamente conectado com ela, tipo amizade, tipo relação afetiva, essas coisas em geral, você consegue ter uma maior sensibilidade na relação para com ela. Se a pessoa está com dor, se a pessoa está com dificuldade financeira, se a pessoa está com dificuldade sentimental, você se sente afetado, você se sente sensibilizado pela situação da pessoa. Então, a gente tem empatia pela gente mesmo, pelo nosso sentimento de se importar, a gente tem empatia para com o outro, a partir do momento que o outro se torna algo que nos afeta. Se ele não nos afetar, a gente não tem empatia por ele. É aí que é um problema. Quanto mais distante for a relação, menos empatia direta a gente vai ter. Se, por exemplo, for um primo dele que a gente não conhece, que passou por uma situação que a gente nunca passou na vida, tipo quebrar a perna, a gente, ah, que pena, ele quebrou a perna e tal, a gente é muito mal para ele e tal. Deve ter doído, mas a gente nunca quebrou a perna, então a gente não sabe como é que é. Agora, se a gente mesmo não conhecendo a pessoa tiver quebrado a perna, já a gente olha, nossa, cara, eu lembro da minha situação, quando eu quebrei a minha perna, foi um inferno, tive que andar com aquele gesso e a muleta por três meses, não podia lavar e coçava, e, entendeu, você começa a imaginar a si mesmo na situação, e você não conhece o primo do cara e você nunca viu, mas ele quebrou a perna, nossa, então você tem uma empatia por você mesmo e uma sincronia com o indivíduo que você desconhece e, através da sua empatia com a relação da situação, ou seja, a empatia complexa, não é empatia simples, é dinâmica, você acaba tendo sensibilidade para com o outro, no caso, esse primo, que quebrou a perna, teoricamente, aqui. Então você tem uma empatia com o texto, sabe? Não é empatia com o indivíduo. Pode ser com o indivíduo, em certo sentido, se você conhecer o primo dele, fica mais forte ainda. Puta, seu primo, Marcos, quebrou a perna, caramba, como ele está, não sei o que lá, como é que foi a quebrada, como que foi que ele quebrou, foi feia a fratura, ele está bem, alguma coisa assim, machucou alguma coisa a mais, aí você começa a se questionar, né, essas coisas. De fato, mais sincero, com um pouco mais de ênfase mesmo, com uma sensibilidade maior. Porque se você não conhecer o cara, talvez você questione só por educação mesmo, mas você não sente. E se você nem... E se você pode conhecer a pessoa, conhecer o primo dele e nunca ter quebrado a perna, aí você vai pensar, putz, chato, cara, mas você não vai ter o vínculo físico, emotivo e físico, de uma situação. Então, a empatia, ela, quanto mais completa for a sincronia do entendimento da situação, mais empático é a situação. Você é com a situação. Se você tiver quebrado a perna e conhecer o primo, você é mais empático, ou provavelmente é mais empático, com a pessoa. Lógico, que tem outras coisas em relação, tipo, a sua personalidade, a sua história de vida, a se você gosta ou não do primo, a se ele fez alguma coisa com você ou não, se o primo tem algum defeito de caráter, em outras coisas. Se você gosta do seu amigo ou não, porque você não gostando do seu amigo, por exemplo, seu amigo traiu você, de um modo ou de outro, sei lá, tipo, a sua perna e pegou a menina que você gostava. Aí ele fala, ah, meu primo quebrou a perna. Você olha, ah, seu primo quebrou a perna, pena pra ele, mas eu não gosto de você, porque você é um amigo que me traiu. Então, eu não consigo transferir a minha empatia pro primo, porque cria uma fronteira, uma barreira, onde a minha transferência é impregnada com os sentimentos adversos e a minha empatia enfraquece. É muito complicado esse sentimento. Muito complicado. Tem, então, toda essa dinâmica de como eu sinto, se a situação for ideal, eu sinto uma empatia plena, digamos, o máximo possível, para com o primo. Ou seja, conhecendo o primo e tendo quebrado a perna. Se não for tão ideal, eu sinto uma empatia parcial. Ah, eu não quebrei a perna ou eu não conheço o primo. E se tiver obstáculos diversos na relação, tipo, tá de mal com o primo dele, eu ter brigado com o meu amigo, que, no caso, o primo dele quebrou a perna, a empatia é ainda mais prejudicada e se torna até uma antipatia, em certo ponto. Você chega e fala, se você não gostar do cara, por exemplo, o primo dele quebrou a perna, você sabe que o primo dele é um desgraçado que fez alguma coisa errada, tipo, sei lá, roubou de alguém, ou você é muito moralista e não gosta que as pessoas roubem, ele é ladrão, não sei o que lá. Você fala, ah, legal, mereceu. Entendeu? É bem feito pra ele. Às vezes você faz isso. Porque é um modo de empatizar também. A empatia é uma coisa que não seriamente é a pessoa, pode ser o sentimento. Por exemplo, a gente tem uma empatia moral, que é uma das constituições da nossa moralidade. É roubar errado, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, ou outras coisas assim. Enfim, a gente tem essa desvinculação com os indivíduos, mas é uma vinculação com o sentimento. Aí, por exemplo, se uma pessoa é de esquerda, ou alguma coisa assim, de novo, você pode ter uma empatia com ela, porque ela tem uma tendência de pensamento, uma tendência de visão de mundo próxima a você. mesmo que você não conheça a pessoa, e mesmo que a pessoa em paralelo, ou que você esteja tendo empatia, seja uma pessoa de merda. Então, você se sente próximo a ela porque você se sente próximo a você mesmo. Então, a empatia, ela é muito complicada nesse sentido. Em outras situações também, por exemplo, a gente tem empatia pela fome. A gente talvez nunca tenha passado fome, mas uma pessoa na África passando fome é muito diferente do nosso irmão, ou da nossa prima, ou da nossa mãe, ou do, sei lá, alguém muito próximo passando fome. A gente tem uma ação muito mais afirmativa, muito mais direta nas pessoas que estão ao nosso lado, e não pessoas que estão distantes. Então, a gente tem empatia pela dor, empatia pelo sentimento, empatia pela situação, mas a gente não tem ação pela situação. Ou seja, se alguém está passando fome em uma outra cidade, se um mendigo está passando fome, a gente não conhece a pessoa, se, enfim, a pessoa está sendo explorada, escravizada por um patrão no norte do país, ou é uma tribo indígena isolada no meio do Mato Grosso do Sul, ali na região centro-oeste. A gente tem empatia com a situação, empatia com a nossa própria moral, mas morre ali, morre na praia. Ou seja, a gente se torna uma pessoa que tem empatia pela nossa própria moral, e não pela pessoa em si. Então, a gente tem muito mais empatia pela subjetividade, e não pela objetividade. Então, a gente tem tendências a cultuar com grande força a nossa própria visão de mundo, a nossa própria visão intelectual, ou visão sentimental do mundo, e não o objeto. Ou seja, a coisa em si, e a coisa que está de fato sendo utilizada como alavanca para que essa empatia esteja um ponto de fuga, um ponto de finalização e um objetivo. Então, é muito normal essa hipocrisia da empatia, onde a gente tem toda uma moral constituída, todo um discurso constituído, todo um modo de sentir mais ou menos constituído, que não chega no objeto, que fica só na empatia, que fica apenas no sentimento. E é isso que acontece em grande medida. A gente tem empatia não apenas diretiva no sentido de parar com o outro, mas também tem empatia para com nós mesmos. Um exemplo muito bom disso, talvez, seja o banco especial, esse assento especial nos trens e ônibus. Quando a gente está num assento amarelo, que é a cor aqui, pelo menos o assento especial, tem outras cores também, a cor destacada, se a gente estiver sentado nele, e tiver uma grávida, um idoso, um obeso, uma pessoa com necessidades especiais, com, enfim, fraturas ou coisa assim, debilitado, se ele entrar no ônibus, a gente estiver nesse assento, a gente tem uma tendência muito maior de levantar e ceder o assento. Agora, a gente não, a gente, por empatia ser seletiva e ser cultural e ser ensinado, é uma coisa que nos ensinam, se a gente estiver num assento que não é especial e tiver um idoso, um obeso, alguma coisa assim, a gente tem uma resistência muito maior a ceder o assento, mesmo a gente sendo jovem e em boa constituição física e podendo muito bem ir de pé, mas a gente pode sim ignorar a pessoa que está ali, pensando, ah, quem está no assento especial quis ser do assento, mas todos os assentos especiais podem estar sendo utilizados, ou seja, não tem como, eu já vi, e eu também faço isso, eu não estou falando que eu não faço isso, eu também sou um filho da puta. E você chegar e ver uma pessoa ali, uma idosa, todos os assentos estarem ocupados e você olhar, cara, mas eu estou num assento que não é especial, eu não tenho obrigação moral e empática de ter empatia com a pessoa, a pessoa que vai se fuder. Eu já fiz isso. Eu acho que muitas pessoas já fizeram isso, ou mesmo com esmola, uma coisa assim, entendeu? Você está com alguma, a cor da pessoa, se a pessoa for negra, você tem tendência a não dar esmola para ela, se estiver bem vestido, estiver num terninho pedindo esmola, ou coisa assim, você tem uma tendência muito maior a ter empatia por ela, porque ela está adequadamente civilizada, e a gente vai lá e dá uma esmola, dá uma ajuda. Ah, enfim, N coisas básicas, são peculiaridades, são delicadezas, do modo como a gente põe empatia na prática. A gente é um bando de grosseiros, a gente é uma pessoa, pelo menos na nossa cultura, a cultura escrota. E eu sou escroto. E eu acho que não sou eu, mas, cara, não sei, entendeu? É o modo como a empatia funciona, é escroto, é idiota. Mas é normal, é errado, no sentido moral, embora certo e errado não existam, mas, enfim, é estranho pra caramba, de você pegar, né, e aquele acento especial se tornar um objeto certo pra dignificar a empatia. Mas, quando você não tá no acento especial, você pode muito bem ser empático para consigo mesmo e falar, eu quero ficar sentado. Que é uma empatia também. Você é uma empatia meio que de pesos, né? Você tem um peso pra ajudar o outro, pra se sacrificar, pra dar o braço a torcer, ou, enfim, ajudar o outro, ou ajudar a si mesmo. Ser egoísta, não levantar, não dar o braço a torcer, enfim, é isso, a sensibilidade seletiva nesse sentido. A empatia é um sentimento complicadíssimo, é uma sensibilidade complicadíssima. A gente pode, por exemplo, ter dois objetos que a gente analisa conjuntamente. Cada um, por exemplo, as duas pessoas veem o mesmo filme. Só que as situações do filme, dos personagens, do enredo, afetam diferentemente as pessoas. Então, eu, por exemplo, vendo um filme chamado The Skycrawlers, senti coisas muito diferentes, tive muito mais empatia, tive uma narrativa, uma constituição intelectual, uma relação intelectual com aquilo, totalmente diferente de um outro amigo meu que também viu o filme e achou o filme um nicho, um nicho descartável. Ele ficou puto comigo porque eu gostei do filme, porque ele não tem empatia com o filme. E por ele não ter empatia com o filme, ele não tem empatia com o meu, minha opinião sobre o filme. E ele, através dessa não empatia com o filme, ele não teve empatia por mim. e ele menosprezou a minha opinião porque eu pensava diferente e sentia diferente. A sensibilidade era diferente. E o que o filme causava um no outro, a moral um do outro ao assistir o filme, dava resultados diversos. E essa ebulição ali, essa ebulição de sentimentos, levou ele a falar, cara, você não entende de filme, não estou duvidando da sua opinião geral, acho que você não entende porra nenhuma. Porque eu não gostei. então eu não tenho empatia com a sua alucinação opinativa. O que é extremamente absurdo. Vocês entenderam o quão absurdo é? Eu acho. Então é muito engraçado quando a gente pega animes e começa a criticar ou filmes ou qualquer outra coisa, arte em geral, ou opções morais, e tem constituições históricas e sociais e intelectuais completamente diversas. Essas constituições que baseiam a nossa materialização empática e a gente usa essa materialização empática para julgar uns aos outros dizendo que eles não são iguais a nós mesmos e a gente diminui a empatia para com o outro porque eles não são iguais a nós mesmos. Isso é ridículo e isso é completamente normal no sentido de que é comum e é estranho, entendeu? Mas é muito complicado, entendeu? Ah, tem vezes que sincroniza, tipo, ah, tem um personagem ali que apanha, ah, que foda, né? Situação de merda, ele está apanhando, olha como ele está... Enfim, eu também já apanhei ou eu tenho, enfim... Eu sinto a dor do personagem, eu sinto a fragilidade, eu estou me sentindo comprazido com ele, né? Com a situação, acho que é comprazido. Enfim, eu sinto um vínculo com a situação e através desse vínculo a empatia meio que intensifica. Então, se for, por exemplo, minha mãe, minha irmã, meu amigo que esteja com a perna quebrada ou grávido ou com problema de saúde, eu vou ceder o lugar para ela no banco. Se for um completo estranho, talvez eu cedo o lugar para ela no banco. Se eu conheço a pessoa que passa fome, talvez eu me sinta muito mais afim, né? Com vontade de ajudar. Se for um africano, eu posso ter empatia pelo fato de achar certo que as pessoas não passem fome. Mas eu não vou mexer um dedo, um dedo sequer para ajudar ninguém. E eu vou ter empatia muito mais em manter o dinheiro para mim, para comprar o que eu quero comprar, nem que seja uma mesa nova, um celular novo, uma roupa nova, uma coisa que eu nem precise do que fazer o mundo ser um mundo melhor. Então é muito complicado a empatia. Empatia, sensibilidade, as armadilhas da sensibilidade e as armadilhas da empatia. O quanto a gente ter uma moral constituída adequada não quer dizer porra nenhuma. Porque moral nada mais é do que você empatizar com o seu próprio reflexo. E não necessariamente agir no mundo. A gente não age no mundo. A gente age de acordo com o nosso próprio bem-estar psicológico da gente mesmo, de aceitar a gente mesmo como a gente é. E muitas vezes fazer isso é mandar o outro a puta que pariu. Entendeu? Ou falar alguém que resolva isso. A gente não ajuda a resolver. Por isso que eu vivo falando que a gente é parte do problema. A gente não ajuda a resolver. Eu não estou falando que eu não sou parte do problema. Eu sou parte do problema. Eu não ajudo a resolver. O mundo é uma bosta porque eu sou uma bosta. Olha o nível de consciência que a gente tem que ter. Aí não adianta também você pega, por exemplo, outros personagens importantes, personalidades importantes que vivem num berço de ouro a vida inteira e chegar agora eu vou ter empatia pela situação de falta de dignidade, de saúde, de bem-estar, de... enfim, de não ter saneamento básico de certas pessoas que moram em situações problemáticas. Mas você não consegue mexer um dedo. Ou mesmo que mexa o dedo, não mexa o suficiente. E é o como mexer o suficiente para que a realidade mude de fato e essas pessoas não estejam mais nesse tipo de situação. E pior, essas pessoas também têm relações empáticas. Elas também podem estar pouco se fudendo para outras pessoas e vira aquela guerra de todos contra todos onde você ser pobre me deixa distante de você porque eu não consigo empatizar com a sua situação e você ser rico ou uma pessoa abastada ou uma pessoa bem de vida me deixa distante de você porque eu sou pobre e eu não consigo entender a sua situação. São situações materiais de vida diferente de aplicações e de contextos completamente diversos. E a gente não se entende. Seja pobre para rico seja rico para pobre. Tem preconceitos dos dois lados. Tem rancores dos dois lados. Estranhos, até absurdos, na verdade. São rancores bem absurdos. Isso tudo para entender tanto de maneira o quanto a gente tem objetos em comum onde a gente tem divergências por causa das nossas próprias constituições de vida de histórico de vida e o quanto esse histórico de vida também impacta na nossa própria aceitação do outro sendo o outro quem ele seja. Entendeu? E o quanto é difícil agir de maneira plena e que de fato transforma as coisas e não paliativamente de maneira para, enfim, tirar o peso da consciência. dê uma esmola para o cara ou, sei lá, ajudei alguém. Se a pessoa tiver uma aparência que condiz mais com o que eu respeito eu posso ajudar com uma maior probabilidade. Se a situação se eu estiver bem de humor tipo, ah, estou feliz na minha vida afetiva. Estou bem no meu trabalho. Estou de bom humor então eu vou ajudar alguém. Ah, não. Estou de mau humor então o mundo que se foda. Então se a pessoa está precisando o problema é dela. Tem isso também. Outras complexidades. é uma situação extremamente dinâmica. Extremamente dinâmica. E muito, muito complexa. E se a gente já não consegue sincronizar e respeitar uns aos outros no tanger de opiniões em relação a um objeto imagina em comportamentos. Imagina em ajudar de verdade a tirar as pessoas da dificuldade. De verdade. E essa empatia direta mesmo. Como se... Até a mesma empatia que a gente tem para conosco e para com o nosso parente próximo de maneira equivalente com a mesma intensidade para um completo desconhecido. Voltando no exemplo do primo ou de alguém muito distante que mora em outro país que você nunca viu e ter a mesma intensidade de empatia e humanidade para com essa pessoa a mesma sensibilização humana, né? A mesma humanidade e plenitude na sua aplicação humana, né? Na sua aplicação de moral para que você consiga agir de maneira igual não importa se a pessoa está do seu lado ou se ela mora na sua casa ou se ela mora do outro lado do mundo. Esse é o ponto, entendeu? Esse é um ponto central de se debater. O que é empatia? E como ela nasce? E como ela não é uma coisa que só se dá para o outro e para o mundo. É uma coisa voltada também para o próprio interior da gente. e o quanto ela se respalda na nossa própria visão e na nossa própria constituição de ego e de reflexo interno para, apesar disso e para, a partir disso apesar não, a partir disso se desdobrar para o mundo se desdobrar para as outras pessoas e em direção a outras pessoas e como tratamos as outras pessoas e como conseguimos lidar com as outras pessoas e transformar o mundo e transformar a nós mesmos nesse processo para que não sejamos pessoas correndo atrás o prejuízo o tempo inteiro e é um prejuízo que nunca se alcança porque a gente não consegue corrigir a nós mesmos inicialmente então a gente não tendo uma plenitude de entendimento pessoal tudo aquilo que a gente faz já está meio que corrompido não no sentido de completamente corrompido mas no sentido de problemático não está adequado não vai corrigir a situação vai corrigir parcialmente vai tapar um buraco enfim de maneira precária é paliativo é muito paliativo pensando tudo isso em constituições de personagens ou de entendimento de pessoas quando você coloca personagens se você quiser fazer um personagem só para fazer o bate bola da OCP como sempre como você põe um personagem em uma situação delicada onde ele tem uma proximidade uma distância e uma sensibilidade de acordo com a experiênciação ou não se ele já experienciou aquele fato se ele teve dificuldades financeiras se ele teve dificuldades emocionais se ele consegue gostar da pessoa por causa da dinâmica de relação que ele tem com ela e de fato abraçar a dificuldade da pessoa abraçar a pessoa e ajudar a pessoa distante também às vezes pode ser uma pessoa que ele desconheça ou uma pessoa próxima enquanto ele consegue manejar as intensidades de ações e como ele se coloca no mundo e como ele trata a pessoa com respeito com dignidade e não humilha e não agride e não abusa ou consegue sei lá separar as coisas tipo eu te odeio porque você me traiu eu te odeio porque você me deve dinheiro mas eu entendo a sua humanidade eu entendo a sua dificuldade eu respeito e eu sei que você não está me usando ou que você não está dando desculpa às vezes a pessoa simplesmente dá desculpa mesmo a pessoa pode ser mau caráter e passar a perna em você e ter empatia mais com ela mesmo e mandar você a merda e querer que você vá a merda e foda-se porque a minha empatia é para com o meu universo e você que se dane porque ela tem uma cisão de uma cisão de não gostar de você mesmo de estar pouco se fudendo então se você por exemplo deve dinheiro para alguém que você gosta talvez você pague essa pessoa se você tiver um atrito com essa pessoa você tem menos tendência a pagar essa pessoa e pode muito mais ter mais liberdade no seu próprio egoísmo e mandar essa pessoa para quem você deve para quem você deve a merda não importa se essa pessoa para quem você deve precisa você está pouco se fudendo entendeu e você pode dar dinheiro para uma pessoa que não precisa ou gastar dinheiro de maneira fútil entendeu ou quebrar a palavra porque você se dignifica ser hipócrita se dignifica ter um caráter corrompido e se acha na justiça e na verdade disso e se sente bem entendeu e é um desvio de moral um desvio de caráter muito comum e você se sente bem fazendo coisas ruins ou fazendo coisas nada legais que não sejam necessariamente ruins mas completamente bizarras assim que quebra muito as relações quebra muito o que significa uma dignidade de relações de respeito então você não tem respeito para com o outro e você é uma pessoa ruim eu conheço pessoas assim faz parte pessoas não são perfeitas eu não sou perfeito eu já sou muito tenho muito defeito tenho muita dificuldade estou o tempo inteiro pensando sobre essas coisas e analisando as coisas ao radar vejo as pessoas agindo tentando agir de direito tentando agir de bem tentando causar boas ações e boas consequências no mundo e eu conto por elas não entenderem o que elas estão fazendo por elas não entenderem a sua própria motivação o seu próprio vínculo empático o seu próprio vínculo de sensibilidade e o quanto é complexo essas coisas o quanto a moral impede de você agir de maneira adequada elas agem de maneira não que ela não seja uma maneira boa de ação mas uma maneira com poucos efeitos práticos com poucos efeitos permanentes com poucos efeitos efetivos que transformem de verdade então a transformação parte de uma grande estratégia e de uma grande compreensão para que a prática seja muito bem efetivada e que os resultados apareçam então se você fizer apenas para tapar buraco você só faz para si mesmo para se sentir melhor e é um hipócrita do caralho porque faz parte você alivia sua dor e meio que paga suas contas e paga suas dívidas tipo aquele pensamento cristão básico de eu fiz o que eu tinha que fazer e está bom já não nunca está bom não resolveu o problema entendeu o problema continua a gente fez pouco demais entendeu as vezes fazem pouco demais para com a gente também porque as pessoas também são a gente para com as pessoas as pessoas para com a gente fazem pouco demais para com a gente a gente ainda está na merda e a pessoa não tem força para te ajudar mesmo sendo da família as vezes ou amigo e você é abandonado o tempo inteiro porque empatia é seletiva e se as pessoas não gostam de você por uma opinião ou por uma visão de mundo ou por qualquer outra coisa elas não têm tanta predisposição para estar ao seu lado para te ajudar e para te apoiar em todos os momentos sabe e isso é interessante de fazer e escrita como eu falei voltando para a OCP do tema de fazer personagens isso é interessante de pensar em situações onde isso acontece e onde tem um desequilíbrio na relação e por um motivo estranho por uma opinião estranha você é feito com má vontade as coisas para você quando você precisa entendeu se você fala que está precisando de ajuda e as pessoas não ajudam e isso é um dos motivos das pessoas entrarem em depressão também ou ficarem ansiosas ou se sentirem abandonadas e quando dói em você você pode ter empatia para consigo mesmo se proteger e quando você se protege você cria uma casca um egoísmo e pode criar um mecanismo de antipatia para com o mundo e ficar insensível e a sua sensibilidade se tornar insensibilidade e você mandar a merda as pessoas e o mundo porque você não foi ajudado você tornou uma pessoa com um ego negativo com uma índole negativa que ajuda o mundo a se tornar um lugar pior porque o mundo te tornou uma pessoa pior e isso é muito complicado vocês entenderam acho você se tornar uma pessoa pior porque o mundo te abandonou e você abandonar o mundo porque o mundo te abandonou e isso não acaba entende mas esse é o debate esse é o OCP de empatia esse é o debate de sensibilidade de relações interpessoais que vai desde perna quebrada de um primo de alguém até relação com opiniões sobre obras de arte até relações de doação de si mesmo em ações objetivas e ações práticas para mudar o mundo e o quanto as ações são ou não transformadoras ou apenas paliativas e não significantes mas inexpressivas e pouco efetivas e o quanto isso é complicado muito complicado e o quanto é difícil fazer uma estratégia que de fato faça a sua energia e a sua força e o seu desejo de ajudar de fato transformar o mundo por mais que você esteja uma moral constituída uma boa opinião e eu conheço youtubers com ótimas opiniões e ótimas estruturas morais mas que na prática por eles tem que proteger enfim o castelo deles o cenário onde eles estão inseridos e proteger a própria vida proteger a própria subsistência e o modo como eles empatizam com o mundo é um modo paliativo e não é transformativo e as coisas não vão sair do lugar eles só estão meio do caos e da bagunça como todo mundo mas foi mal o vídeo ficou longo como sempre parar por aqui é um tema legal de continuar talvez em outro vídeo ou com outras coisas outras ideias e outros debates obrigado por me ouvirem e até o próximo vídeo tchau 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 tchau